Você já imaginou o que aconteceria se o Brasil se dividisse em dois ou mais países? Para muita gente pode parecer absurdo, mas a ideia faz parte da nossa história e está viva principalmente na região sul. Militantes do chamado separatismo aproveitaram o primeiro turno das eleições municipais para fazer uma consulta aos eleitores e a polêmica ganhou as ruas. Convido seus amigos aí e vamos fazer uma votação bonita. A campanha está nas ruas. Estou convocando a população inteira de Florianópolis para tornar esse sul do Brasil um país independente. Alguns levam a situação no bom humor. É o Birajara Santana votando a favor da independência do nosso. A maioria já tem a justificativa para se separar do Brasil na ponta da língua. Se a quantidade de impostos arrecadados em relação a quantidade de impostos recebidos não for alterada, a gente pode de fato porretear uma separação. O nome do movimento já diz quase tudo. O sul é meu país. O grupo defende uma divisão do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formariam uma outra nação. Sábado passado, um dia antes das eleições municipais, o grupo organizou uma pesquisa. Uma espécie de plebiscito que não tem valor legal nem reconhecimento das autoridades. Só aqui em Santa Catarina, mais de 300 urnas como esta foram instaladas em pontos de grande circulação. A população foi convidada a responder a uma pergunta simples e polêmica. Você quer que os estados do sul formem um país independente? É uma utopia. Isso aí jamais vai ser realizado. É uma utopia. Totalmente a favor. Pela situação do país. Porque se você for ver a situação econômica do país, é o sul que sustenta o país. As cédulas tinham apenas duas opções. Sim ou não. Eu sou separatista já há muitos anos. Quem simpatiza leva a sério. Quem está de fora ignora. E quem tem consciência dá risada. A consulta aconteceu em 530 cidades dos três estados. Em Porto Alegre, a repercussão foi grande. Qual que foi o seu voto ali? Foi sim. Por quê? Porque eu acho que é importante. Eu acho que o Brasil está meio perdido, né? Eu sou sulista, bairrista mesmo. Eu sou muito a favor da separação. Os curitibanos também estão divididos. Se conseguisse essa separação, seguramente nós seríamos um país de primeiro mundo. É uma ideia fundamentalmente racista que dá vergonha, assim, a gente ser do sul e encontrar esse tipo de coisa na rua. Fascistas! Em Florianópolis, de repente, as ideias do movimento provocam uma reação inesperada. Dois homens fazem acusações contra os separatistas. Separou o Brasil, fascistas! Foi proibido, foi proibido. Fascistas! Isso é antipostural! Fascistas! Racistas! 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 Filhos do Mussolini! Vem votar! Irritas! Vem iludindo a população! Querem votar aqui para separar o Brasil! A situação fica tensa. Foram expulsos do Rio Grande do Sul! Chama! Fascistas! Pode chamar a guarda! Chama a guarda! Chama a guarda! Isso aqui não pode, foi proibido ontem. Lei é federal! Lei é federal! O ministério público liberou, tá tudo certinho, não tem nada contra o Brasil. Vocês não gostam de judeus, não gostam de nordestinos, não gostam de negros. É isso que eu estou propondo. O bate-boca traz à tona uma acusação frequente, a de que o movimento separatista seria movido pelo preconceito contra cidadãos de outras regiões do Brasil. É racista, é homofóbico, é de origem porque é contra os nordestinos. Parar de pensar só no pessoal lá de cima, para os impostos ficaram um pouco para nós também. Por que lá o nordeste nós temos que sustentar eles lá? Eu acho que a distribuição de impostos é uma maneira de distribuir renda, não há justificativa, porque existe uma área mais pobre, então você vai separar essa área pobre e jogar fora? O Domingo Espetacular vai até Brusque, cidade catarinense, no Vale do Itajaí. Vamos conhecer um dos fundadores do movimento. O professor Celso Deutscher é autor deste livro. Ele se defende das acusações de racismo e intolerância. 95% de nós do Sul somos filhos de imigrantes. Quer dizer, como é que nós vamos ser xenófobos, isso ou aquilo, se nós somos imigrantes? Essa terra nos acolheu. A influência das colonizações italiana e alemã é muito forte nos três estados do Sul. Ela está presente na arquitetura, nas festas típicas. Segundo o Deutscher, o grupo separatista já tem representantes em quase mil cidades da região Sul e conta com 25 mil filiados. O senhor já pensou como é que vai ser o nome desse país? Por enquanto o Sul é meu país, né? Por enquanto, né? Depois aí eu não sabia dizer. O novo país que eles querem criar ainda não tem nome, mas a bandeira pode ser esta. Azul com três estrelas, que representam os três estados. Eu, na minha maneira de ver, pensaria mais em colocar a cor verde, né? Que tem todos os três estados, né? O Chile hoje é um país da América Latina mais envolvido. Mas, na verdade, a inspiração que a gente gosta muito é a Suíça. O movimento existe há mais de 20 anos, mas nem sempre é levado a sério. O grupo acredita que os três estados do Sul têm características bem diferentes do resto do Brasil e considera injusta a divisão do dinheiro arrecadado com os impostos. Brasília ficou, no seu total, com mais de 80% da arrecadação tributária do Sul. Isso traz para nós muita pobreza, traz para nós uma desorganização social. Os nossos prefeitos viraram meros mendigos em Brasília. Por quê? Porque o dinheiro foi tirado daqui e ele não retorna mais. Para este economista de São Paulo, não há injustiça na relação tributária do Sul do país com o governo federal. A nossa Constituição, no seu artigo 3º, reza que um dos objetivos do Estado é reduzir as disparidades regionais do país. E, portanto, aqueles estados mais ricos têm que dar uma contribuição maior para fazer com que aquelas regiões mais pobres possam se reerguer e melhorar a sua situação. Paulo Sandroni lembra que os três estados têm dívidas com a União, principalmente o Rio Grande do Sul. Para ele, a separação traria mais problemas econômicos para a região. E não tendo como pagar os seus compromissos, a ideia é, Ó, nós estamos contribuindo mais do que nós recebemos de volta. Então, vamos nos separar para evitar que isso ocorra. É uma ideia absolutamente fora de lugar nesse momento. E eu creio que isso só atrapalha. A solução não é o separatismo. A solução passa por, em primeiro lugar, retomada do crescimento econômico. Dos três estados do Sul, a situação dos gaúchos é especialmente preocupante. Há quatro décadas, o Estado gasta mais do que arrecada. Atualmente, existe atraso no pagamento de servidores e na dívida com a União. Os problemas econômicos e o aumento no crime reforçam os argumentos dos separatistas. Mas eles esbarram em um problema. A Constituição brasileira proíbe a divisão do país. Juridicamente, o movimento não tem como prosperar no que ele deseja, que é a ruptura dos três estados do Sul com o restante do país. A gente pode dizer que eles cometem crime quando defendem a separação dos três estados do Sul? Olha, eu acredito que a defesa da ideia situa-se no campo da liberdade de expressão. Agora, a realização de, por exemplo, consultas populares e outros atos, como estão sendo planejados, aí já é uma coisa que começa a ficar um pouco duvidosa. A liderança do movimento acredita que pode alterar a Constituição de maneira pacífica. Se um dia nós quisermos separar o Brasil, certo? Nós separamos ele pela Constituição. Por quê? Porque ela não é indivisível, ela não é imutável. Nós mudamos a qualquer momento. A única hipótese de pensar isso seria uma nova Constituição. Ou seja, rompermos com a atual e termos um novo Congresso Constituinte que aceitasse uma ruptura da região Sul. Mas isso, hoje em dia, passa longe de qualquer hipótese viável. A ideia de separar o Sul do Brasil não é nova. A Revolução Farroupilha, há mais de 150 anos, alcançou esse objetivo por algum tempo. Durante o período, chegou-se a proclamar a República Rio-Grandense. Bento Gonçalves foi o presidente. Santa Catarina também já se separou e nomeou o território como República Juliana. Mas os Farroupilhas foram vencidos pelas forças imperiais e voltaram a fazer parte do Brasil. Até hoje, os gaúchos comemoram a data de 20 de setembro. Foi quando os Farroupilhas conquistaram a cidade de Porto Alegre. É um dia de roupas típicas e desfiles. Sempre fui tradicionalista, né? Eu sempre digo, o Sul é o meu país. Este é Renato, advogado, policial aposentado e um gaúcho típico, como ele gosta de se definir. A bombacha é um traje inerente aos gaúchos e honra o povo gaúcho. Renato votou sim na consulta popular. E como ele, 95% das 600 mil pessoas que foram às urnas querem a separação. A meta dos organizadores de atingir um milhão de pessoas não foi alcançada. Mesmo assim, 2% da população total da região sul se dispôs a votar em um plebiscito que não tinha valor jurídico. Braulio Brasil também faz parte dos gaúchos tradicionais. Mas, ao contrário de alguns amigos, ele não concorda com a separação. Mas me preocupa muito quem fecha a questão sobre qualquer assunto. Porque quando você fecha a questão sobre um assunto qualquer, você começa a ficar pequeno dentro dele. Você não abre espaço para ouvir. O músico brasileiro, até no nome artístico, sonha em manter o país unido. Eu prezo muito a minha terra, gosto muito das coisas do Rio Grande, da nossa gente, da nossa forma de ser, da nossa cultura como um todo. Mas eu sou muito brasileiro também, eu sou muito verde e amarelo. E acho que nós somos um braço dessa nação, nós somos parte desse conjunto todo e precisamos conviver em paz. E quando a primavera pintar os campos logo depois, vou estar a sua espera com um mate novo feito pra dor.